Hoje por volta da uma da tarde, Cassie Jones de 22 anos foi morto durante um assalto na rua Massaranduba, no Monte das Oliveiras, na norte de Manaus. O jovem era filho da proprietária de um mercadinho e reagiu ao assalto. Ele saiu correndo atrás de dois bandidos e foi baleado no peito. Os moradores ainda levaram Cassie ao SPA do Galiléia, mas ele chegou sem vida. Um dos criminosos era menor. O caso foi registrado no 26º DIP. E um homem foi preso suspeito de espancar a própria esposa. Para a polícia, a vítima sofria com agressões há quase 20 anos. Jorginê Oliveira é o suspeito de cometer o crime. O motivo? Ciúmes. As agressões aconteceram na última segunda-feira no Cidade de Deus. Eles tinham ido a um caixa eletrônico no dia 19 à noite para retirar dinheiro. E no caixa eletrônico ela encontrou um rapaz que a conheceu do trabalho dela. E perguntou se ela estava trabalhando naquele local ainda. Ela falou que não, que ela já estava em outro trabalho e voltou para o carro. E ele do carro, ele viu ela conversando com esse rapaz e começou a falar que era amante dela, que era para ela confessar. E começou a dar tapas e puxões de cabelo dentro do carro. A polícia descobriu que Jorginê manteve a esposa em cárcere privado em um dos quartos da casa para evitar que ela o denunciasse à polícia e fizesse o exame de corpo de delito. O objetivo dele era passar gelo nos hematomas causados por conta das agressões e esconder o crime. As investigações apontam também que a vítima sofria com as agressões há pelo menos 19 anos. Mas ontem, depois que ele saiu para ir a uma academia, duas das três filhas do casal ajudaram a mãe a denunciá-lo na delegacia. Resgatamos a mãe daquele quarto que estava totalmente desfigurada, foi levada ao IML e ao mesmo tempo nós prendemos o infrator que estava na academia tranquilamente fazendo musculação. Jorginê era conhecido por ser agressivo com mulheres. Inclusive, a própria mãe dele teria ficado feliz com a prisão do suspeito. Ele vai responder por lesão corporal e cárcere privado. O projeto aqui em Manaus quer tornar a cidade mais arborizada. 10 mil mudas já foram plantadas em vários pontos da capital. Dona Amélia mora aqui no Santo Antônio há mais de 60 anos e nunca tinha visto um lugar assim. Era horrível, Deus do livre. Ela achou aquelas casas velhas, tudo feio. Agora está bonito. Ela gostou da ideia e ainda aproveitou para levar uma muda para casa. Vou plantar em casa, eu gosto. Eu vou lá na feira do Eduardo Ribeiro, eu compro também. E aí, falando. Vai ficar muito bonito aqui a praça. Cada muda aqui custou em média 30 reais. Foram plantadas 300 do tipo pau pretinho, jatobá, jutairana e sendipês, que tem feito sucesso na avenida de Jauma Batista. Nós estamos priorizando as espécies nativas, como a jutairana, o pau pretinho, assaizeiros, mogno e áreas maiores. 61 espaços em 32 bairros já receberam as mudas. Em seis meses foram plantadas 10 mil. Os trabalhos de arborização devem continuar. O Arboriza, nós fizemos até agora 61 logradouros públicos em 32 bairros. E pretendemos até ao final do ano ampliar esse número. Não estamos estimando, mas nós pretendemos ampliar. Ou seja, porque o trabalho desse trabalho, ele não é só plantar. Nós temos que plantar, nós temos que fazer reposição, nós temos que irrigar. E teve também homenagem para a professora Marta Falcão, defensora do meio ambiente aqui na nossa cidade. A filha dela participou do plantio. Quando eu olho para as árvores, para as fruteiras, só vem na minha mente a minha mãe. E eu só tenho a agradecer. Manaus está entre as cidades menos arborizadas do país. E muita gente não respeita as poucas árvores que ainda tem na capital. O índice de vandalismo ainda é um percentual muito significativo. Então a gente apela à população que nos ajude. Essa iniciativa anima também as crianças. Para Felipe, o lugar vai ficar mais bonito. E ele até sabe o que vem fazer aqui quando as árvores crescerem. Acho que daqui a alguns anos essa área vai ficar bem bonita e vai ter um monte de gente correndo aqui para brincar. Principalmente eu até, quando vim aqui. E a gente volta a falar de eleições ao vivo com o repórter Danilo Alves agora sobre urnas eletrônicas. Danilo, o TRE já concluiu a preparação e o envio dessas urnas? Olha, Marcela, mais da metade aqui das urnas já estão prontas para as eleições municipais. Como a gente falou, a gente está aqui no depósito dessas urnas aqui no TRE. E aí justamente eu vou mostrar para vocês agora, nosso repórter cinematográfico, a preparação. Esse aqui é onde tudo acontece, onde eles preparam. Deixo aqui. Como a gente vai mostrar aqui, esse aqui é agora o sistema biométrico também já foi instalado. Tudo ser levado para as zonas eleitorais. Tudo aqui tendo preparado para esse dia das eleições. A gente vai falar um pouquinho sobre dados com o Rodrigo Camilo, que é secretário de TI do TRE. Muito boa noite, Rodrigo. Secretário, então conta para a gente como é que está a preparação. Como estão sendo levadas essas urnas? Como é que estão os números hoje? Perfeitamente. Das 7.368 urnas a ser utilizadas no pleito de 2016, os 23 municípios que foram preparados aqui em Manaus já foram concluídos na segunda-feira e estão seguindo os últimos quatro municípios, que são as urnas delas, estão seguindo para o interior. A gente tem nesse momento então, vai dar dor avante, só as urnas que vão ser utilizadas aqui no pleito da capital, das 13 zonas, nas quais inclusive hoje começou a preparação da primeira delas, da zona 62. E amanhã a gente vai ter então as zonas 59 e 70 sendo preparadas para o pleito. Muito legal. Muito obrigado, secretário. Boa noite para o senhor. Então é isso. O objetivo é que na sexta-feira todas essas urnas sejam entregues aos colégios eleitorais para que assim o pleito, as eleições municipais no domingo sejam realizadas. Volto com você no estúdio, Marcela. Obrigada, Danilo Alves, ao vivo lá do TRE. E você, já escolheu em quem vai votar? Não é uma tarefa muito fácil, né? Mas olha, nas eleições deste ano, os eleitores têm à disposição 11 aplicativos disponibilizados pela Justiça Eleitoral. Eles dão informação dos políticos em campanha e olha, vale a pena baixar. Pela primeira vez, todo o Amazonas vai ter o voto biométrico. Ele torna a votação mais rápida e segura. E os avanços tecnológicos não param por aí. A Justiça Eleitoral disponibiliza 11 aplicativos que prometem auxiliar os eleitores durante a campanha. A preocupação da Justiça Eleitoral, capitaneada, claro, pelo Tribunal Superior Eleitoral, é aumentar a transparência, né? Aumentar a participação, então, do eleitorado, do eleitor, do cidadão, a ter acesso às informações, tomar, portanto, decisões mais acertadas e, claro, participar mais do processo. O Onde Votar informa a escola e a zona eleitoral. O resoneamento alterou dados de muitos eleitores. Por isso, é preciso ficar atento. Já o boletim na mão permite acompanhar os votos das urnas. Os aplicativos possibilitam ao eleitor ter acesso a informações sobre os políticos, como propostas de trabalho, processos e até denunciar irregularidades na campanha. Mas será que a população confia nessa plataforma para definir o candidato que quer eleger? Há 11 dias das eleições municipais, fomos às ruas para ouvir a opinião dos manauenses. Não, 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 não confio não. Prefiro ficar acompanhando os candidatos durante as propagandas, né? Durante o dia a dia na mídia, né? Confio nessas informações, né? Porque traz alguma informação boa, resulta ruim, né? É um meio da gente ficar meio desconfiado, mas geralmente os aplicativos ajudam bastante a gente, nosso conhecimento. Mas, de acordo com o especialista, a plataforma é segura e a tendência deve ser mais aceita nas próximas eleições, já que os políticos têm interagido bastante nas redes sociais. É importante, então, procurar sempre um aplicativo publicado pela Justiça Eleitoral, né? De tal forma que eu já vi alguns que têm lá os logos do TSE, dos TREs, busquem esses aplicativos, porque além de ter a segurança de estar desenvolvido por nós, tem as informações corretas relativas a qualquer aspecto do pleito. Além dos aplicativos, o eleitor ainda tem, para este primeiro turno, até o dia 29 de setembro, a opção da propaganda na TV e no rádio. O Jornal em Tempo de hoje fica por aqui. Você pode rever as nossas reportagens. Na nossa página no YouTube ou ainda no portal em tempo, tem também o nosso número do WhatsApp para você mandar lá a sua mensagem e sugerir matérias para a gente. Uma ótima noite para você. A gente volta a se encontrar amanhã às 18h15. Até lá! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho